Se eu conseguir green card, minha namorada também pega? Não. Não. Para você... As pessoas confundem um pouco, né? Mesmo que você tivesse aí uma declaração de união estável registrada em cartório no Brasil, não é válido para fins imigratórios. Então, a legislação brasileira, ela funciona um pouco diferente nessa questão de direitos em razão de uma união estável ou alguma coisa nesse sentido. Para fins imigratórios aqui nos Estados Unidos, você precisa ter necessariamente uma certidão de casamento válida em qualquer lugar do mundo. Pode ser no Brasil, pode ser na China, pode ser em qualquer lugar do mundo, desde que seja uma certidão de casamento mesmo válido. Muitas pessoas se perguntam, poxa, mas e o casamento religioso com fins civis? Que existem isso no Brasil? Sim, pode ser, não tem problema nenhum, desde que seja uma certidão de casamento válida. Aí você vai poder sim fazer uma aplicação em seu nome, em nome da sua esposa, e aí sim a sua esposa, não a sua namorada, terá o mesmo benefício que você.